Escrita e produzida por Português, estreia no próximo mês. Dois dos atores do filme estão cá comigo para me contar tudo. Marco Costa e a minha nova colega, Teresa Tavares. Olá, Denise. Olá, Teresa, tudo bem? Olá, Teresa, mais conhecida por Faz Tudo hoje. Olá, Marco. Olá, Boa tarde. Bem-vindo. Olha, agora mudámos aqui um bocado os papéis. Entrevista a sério, está bem? Não tens que apresentar nada. Não me diz que o telefone. Dizeste que eu era um bocadinho de palhacinha, não se és de palhacinha. Não se és de palhacinha. Olha, quero saber tudo sobre esta telédera, basicamente. Que filme é este? Que história é esta? Contente-me-te. Bora lá. Um bocadinho de história, só assim para... É um filme de ficção científica, é muito uma aventura em que seis personagens se encontram, vão parar a um futuro pós-apocalíptico, vão parar a um sítio, é mais simples assim, porque a questão é que vão todas parar a um sítio e não sabem onde é que estão. Elas foram lá parar porque houve um erro num cálculo de um cientista, que é a uma das personagens, a típica história. E agora estamos aqui, o que é que podemos fazer? Como é que podemos sair daqui? Ele tem a possibilidade, porque há a possibilidade técnica de não-nos fazer voltar atrás para uma data específica, e aí levanta-se a questão, porque de facto, quando te dizem que podes voltar atrás, acho que cada pessoa quer voltar para uma data, não é? Claro. Tu queres voltar... Sim, há aquele momento específico... Porque somos todos de anos diferentes. Sim. Exato. Como vai dizer isso? E basicamente, depois, a partir do momento em que se percebe que é possível voltar atrás, para o ano de onde o cientista vem, que é 2013, que é o ano mais recu... Porque todas as outras personagens são de anos posteriores, de repente, voltar atrás significa uma possibilidade de salvar o mundo. Ok, por isso há aí uma responsabilidade acrescida a certa altura. Mas acho que a questão interessante é mesmo quando tu te vês naquela situação, como é que eu posso sair daqui? Pois isso tem o peso de tu poderes dar a volta a tudo. Mas é um daqueles pequenos momentos em que tu queres sair dali, como é que eu vou sair dali? Estavas a dizer que são seis personagens. Quem é que são vocês neste filme? E tu faz um espanhol, não é, Marco? Eu faço um espanhol. Somos dois atores portugueses, mas eu faço um espanhol e ela faz uma brasileira. Mas sim, portanto, eu sou um jogador de póquer, portanto, isto tudo já vem de uma história que vem dos cómics, da BD. E, portanto, não havia hipótese de contornar e criar qualquer outra coisa, portanto, já estavam lá as personagens todas delineadas. E, portanto, no meu caso, a minha personagem, como estava escrito na BD, é uma personagem que era um grande jogador de póquer. És um bocadinho aproveitador, ouvi dizer. Ah, estica-me um bocadinho. Estica-me, estica-me de vez em quando nas minhas bocas. Mas sim, entretanto, ele cai numa espiral e, entretanto, aquilo vai dar para o torto, envolve-se com pessoas erradas para recuperar dinheiro e, entretanto, isto tudo é na BD. Entretanto, no momento em que ele está a fugir, é quando se dá um grande flash e começa o filme. E acordamos os seis numa casa completamente destruída e, pronto, e a partir daí... E quem é a tua Lúcia? É uma brasileira? É uma brasileira que tem uma história um bocadinho pesada, porque ela vem de 2017 numa altura em que, de acordo com a história e com a BD, o mundo já está um caos. Portanto, já estamos perto do apocalipse. Portanto, a experiência dela é muito violenta, ela perdeu muita coisa. É uma sobrevivente nata e é o papel que ela representa também no meio deste grupo. Ela é muito importante para... Porque ali tu és a cola, mais ou menos, entre estas personagens... É bem visto isso. Todas as tu que juntas, vais mantendo o grupo ali... De certa forma, sim. E depois o facto de ela ter tido todas estas experiências, tanto que ela é a personagem que, evidentemente, não percebe o que está ali a fazer, mas ela, quando vê aquele cenário, aquilo não é uma coisa completamente estranha para ela, porque ela já viveu muitas coisas. Portanto, quando se percebe exatamente o que é que se passa numa cena específica em que estamos todos, em que o cientista depois começa a falar do seu erro, eu reconheço, quando há tantas há uns recortes de jornal, eu reconheço aquela realidade que eu já lá estive. Isto é muito estranho. Mas para onde a questão é essa? E a Lúcia é isso, é uma mulher muito dinâmica, uma sobrevivente nata em absoluto, uma Maria Rapaz. É a coisa que ela é. Vocês prepararam-se... Agora estás a dizer, Maria Rapaz, eu vi algumas cenas do filme, do trailer e tal, vocês correm, saltam e é que tu és quase a Lara Croft lá no sítio. Tu preparaste-te fisicamente... Não é quase, é. Para isso. Houve aí uma preparaçãozinha especial para conseguir fazer estas cenas todas de ação. E também para fazer as cenas e também para te pôres na pele daquela mulher. Acho que isso era muito importante. Até porque ela tem de ser realmente muito ágil. A questão de... Chega no limite, não vale a pena falar muito sobre a história, mas no limite, quando ninguém consegue fazer uma coisa que é exigente fisicamente, a Lúcia sabe fazê-la. E não é por cá e eu vou fazer... Não, ela sabe. Ela consegue fazer. É simples. Olha, como é que vocês criaram... Isto seis atores, tudo ali a partilhar as cenas. Como é que vocês criaram esta dinâmica entre atores, entre personagens? É muita gente. Marco. Eu acho... Falo por mim, como é lógico. Eu acho que foi muito bom o facto de termos passado... Foram três semanas e meia, não foi? Cerca de três semanas e meia. Na Irlanda, cerca de um mês, completamente fechados num hotel. Vivemos três semanas e tal num hotel. Em que completamente vivíamos para aquilo. Era desde as sete da manhã até às nove da noite e depois saímos, era tempo para estar... E depois havia uma coisa muito gira. O grupo juntava-se. Pós-filmagem juntávamos. E então foi-se criando uma química em termos pessoais e profissionais. E foi muito interessante, foi muito interessante. Já agora, só um pequeno pormenor. Eu achei engraçado ter chamada ela, que ela é a que cola o grupo, eu sou o que tento dos colares. É verdadeira, não sabe? É um bocado nervoso, a tua personagem. Olha, mas vocês filmaram em Dublin um monte de nacionalidades diferentes, tanto na equipa como nos atores. Deve ter sido quase um erasmo para vocês. Ah, vamos ali fazer um filme e falamos inglês e não sei o que. Ainda mantém em contacto com esse pessoal todo, de tantos sítios diferentes. Conseguiram ficar aí com contacto com os outros atores e com o público? Sim, 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 absoluto. Acho que o Facebook é uma arma terrível para isso. Continuamos sempre em contacto. Olha, este é o primeiro filme português que usa estes efeitos especiais todos a este nível. O CGI e coisas que é suposto estarem lá e quando vocês estão a filmar não estão. Como é que foi lidar com esta parte tecnológica da coisa? Para mim foi a primeira vez. Foi a primeira vez que tive uma experiência de estar a filmar uma cena em que eu sabia que tinha que estar lá qualquer coisa. Que não estava. E que não estava. E que a minha imaginação é que tinha que estar a criá-la naquele momento, porque se não, chapéu. E foi muito interessante. Foi interessante termos que estar largas à nossa imaginação naquele momento para criarmos uma coisa horrenda mesmo. e temos que fugir dela. Foi uma experiência bastante interessante e completamente nova. Quer dizer, nós tínhamos lá uns pontos de referência, tínhamos lá um rapaz que creio que era o Fábio. Que de vez em quando, que era um rapaz italiano muito chido, e que de vez em quando nos dava um vestido preto e nos dava um local, a referência onde é que estava o monstro. Vocês tinham que olhar para ele? Sim. Ou para um ponto e depois fingir que estava lá alguma coisa. Exatamente, que era para não estarmos a olhar para as lanageiras ou para o sete rios. E então, pronto, de forma que tínhamos aquele ponto de referência. E foi engraçado, foi engraçado. Olha, o filme estreia agora, mas já houve a BD, isto é todo um projeto gigante. E já há um following de fãs enorme com base nas curtas do YouTube, depois na BD. Antes do filme estrear, vocês já sentem esse apoio das pessoas à vossa volta? Eu acho que é engraçado porque as pessoas têm, para mim foi muito interessante a coisa de partir de uma BD, porque nunca, porque foi a primeira vez, como dizia a mãe. E porque de repente, evidentemente tu saltas sempre num objeto que não é um filme para fazer um filme, claro, mas de repente a BD tem a ver com o universo dos heróis, da banda desenhada, com uma série de, com uma afeição que as pessoas têm àquelas personagens que elas criam na sua cabeça e tu tinhas de ajudar a vida, tinhas de ajudar a vida. Portanto, isto é um desafio engraçado. E eu não é um desafio que tu estejas habituada, foi muito engraçado. E eu acho que a minha questão é mais como é que as pessoas que se afeiçoaram à BD e à história destas personagens vão reagir às personagens em movimento. Eu tenho essa curiosidade. Será que vocês conseguiram transportar-se para a imagem? Ah, acho que sim. Olha, quando é que estreia? Em que dia? 15? 14? 14 de novembro. Sim. 14 de novembro. 15 em Londres, 15 de outubro. Exatamente, para a semana e depois 14 de novembro cá. Ok. Vai estar no Cinema City do Alegre, pessoal, vai estar Cinema City Campo Pequeno e vive assim na Maia, Guarda e Calas da Rainha. Não podem perder. É um projeto 100% português com estas duas carinhas larocas. Não vai mesmo ser uma perda de tempo e se passem para o cinema já põem este filme coisinhas boas a fazerem-se por cá. Marco, muito obrigada. Muito obrigado, Will. Tereza, temos que continuar a trabalhar, mas entretanto temos que ver o trailer deste filme. É imperdível, mas vamos lá. Você sabe por que você está aqui? Estava na minha casa, em Londres. Estava em Ibiza. Estava em Ibiza, em Fufu. Onde está em Ibiza? Estava em San Diego. Estava em Ibiza. 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 I survived the collapse, and that's the end, there was these creatures. What do you think they are? Death. Oh, please, a holy rat! I'm Candice, dude. How are those? I'm almost there! The gun! Look! Do you remember my idea for the time travel agency? Yes? I just got us our first client.